Rodrigo, explica pra gente qual é a proposta da MetaMáquina, que é uma máquina de impressão em 3D, dentro de um evento de software livre, de discussão de código aberto. Bom, a MetaMáquina é uma impressora 3D de baixo custo, né? Ela foi projetada e é fabricada aqui no Brasil. E ela tá no Fizzly justamente porque ela é uma máquina que é 100% hardware livre e software livre. Então, todo software que controla a máquina, o software que fica no computador para se comunicar com a máquina, são os softwares livres e o hardware dela também é livre. Isso significa o quê? Que todo o design da máquina, as especificações, a documentação, elas estão publicadas com uma licença livre, a AgnoGPL, no caso da MetaMáquina. Isso porque, bom, primeiro porque a empresa tem esses valores embutidos, né? Vem dos sócios da empresa, toda essa ligação com o software livre. E outro motivo é porque a própria MetaMáquina, ela não é um projeto que foi feito do zero. A gente tá arroiado sobre os ombros gigantes. Então, a MetaMáquina, ela é inspirada no projeto Wrapper App, que é um projeto de hardware livre que já existe desde 2005. Mostra aqui pra gente como é que ela funciona, só pra ter uma ideia. Vamos lá. Ó, então a impressora 3D funciona da seguinte maneira. Ela usa esse filamento aqui pra produzir o objeto. Esse filamento, ele é puxado pra dentro de um espusor, onde a gente tem um bico aquecido, em que o filamento sai dez vezes mais fino do que ele entrou. E aí esse filamento, com a movimentação da máquina, ele é depositado de acordo com o desenho que é feito no computador, com o software de modelagem 3D, por exemplo. A gente usa o OpenSK, o Blender, todos esses softwares livres, né? O que que tá saindo aí agora? Agora a gente tá fazendo uma réplica em escala de uma latinha, que a gente modelou no OpenSK, que é esse software livre de modelagem 3D. E é possível ganhar dinheiro com o software livre, com o hardware livre, pra quem é desenvolvedor? Sim, a gente vive disso. A gente vive disso. Então, e por exemplo, os desenvolvedores estão saindo dessa área acadêmica pra trabalhar de forma autodidata? Como é que vocês enxergam isso? Sim, existem, assim, pensando só em software, existem várias empresas que contratam desenvolvedores de software livre pra fazer software livre. afinal, a gente precisa de gente pra programar e não é só... todo o mercado de software livre não vive só de... aliás, muito pelo contrário, né? Não vive só de voluntários. É claro que tem voluntários, mas a grande maioria do software livre hoje é desenvolvido por pessoas que são pagas pra desenvolver esse software e tem empresas que ganham com a exploração comercial do software livre. Então, é um engano achar que software livre não tem aplicação comercial. Tem e a grande maioria do software livre hoje é desenvolvido por gente paga pra isso. A MetaMáquina, por exemplo, emprega desenvolvedores pra trabalharem no desenvolvimento do software livre que comanda a máquina, que é software de modelagem 3D. E o que você acha dos startups? É um bom espaço pra essa produção desses materiais, surgimento dessas ideias, esses eventos de criação de projetos? Sim, com certeza. Acho que as startups, é claro que nem todas... Aliás, pouquíssimas startups têm um comprometimento, um alto comprometimento com o software livre. Na verdade, acho que a MetaMáquina é a única empresa do Brasil que é 100% comprometida com o software livre e hardware aberto. A gente fala. Se um dia a gente tiver que fazer uma coisa que não vai ser livre, a gente fecha a empresa. A gente prefere fechar a empresa, fechar o código. Mas eu acho que, enfim, as startups como, vamos dizer, empresas novas, como, acho que dá pra ter um pensamento mais aberto e pensar um pouco fora da casinha e é um terreno fértil pro software livre. Mas, enfim, acho que tem muita empresa, tanto startup quanto empresa grande, que tem espaço pros desenvolvedores de software livre trabalharem fazendo software livre. Porque eu acho que não é só brincar de ativista de software livre à noite e fazer software proprietário durante o dia. Eu acho que a comunidade, os membros da comunidade de software livre tem sim que procurar empregos onde eles vão poder, ou enfim, ou procurar empregos ou, sei lá, criar uma empresa se tiver uma ideia bacana em que vai poder desenvolver software livre e trabalhar pelo software livre. Tá certo. Obrigado.